Vieira Fla, junto com a nação, apaixonado pelo Mengão. Estou chegando com o Paco Atom de notícias do nosso Mengão. NACIMA TÊNIS, MENGÃO! Salve, salve, nação rubro-negra! Beleza, beleza! Seja bem-vindo ao canal Vieira Fla. Estou chegando, mais uma vez, com várias notícias do nosso Mengão. E nos assuntos de hoje, Marcos Braz fala pela ausência de Gabigol contra o Cuiabá. Proposta milionária por Wesley. E Bruno Henrique liberado vai para o jogo. Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão. E eu começo falando de mais um empate da Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira que não vem nada bem aí nos jogos da Eliminatória. Já o segundo empate consecutivo. Mas o Gerson jogando o titular salvou a pele do Dorival Júnior com um golaço. A Seleção Brasileira empatou aí com o Uruguai. E o empate foi o gol do Gerson que vem jogando um futebol redondinho. O Gerson hoje é titular absoluto da Seleção Brasileira. E hoje também o Gerson é o meia. É o melhor meia, na verdade, do futebol brasileiro. Gerson vem arrebentando aí. Não só no Flamengo, mas na Seleção também. E é o que eu estou sempre falando. Vai ser muito difícil conseguir segurar o Gerson aí no Mengão. Porque ele vem jogando muita bola. Daqui a pouco vem uma proposta milionária aí. E infelizmente o Gerson vai ter que acabar deixando o nosso Mengão. Mudar de assunto e falar. Marcos Braz, ele fala da ausência do Gabigol. É isso aí. Os torcedores lá. O time do Flamengo chegando lá no aeroporto. Os torcedores logo perguntaram o Marcos Braz sobre a ausência do Gabigol. O Marcos Braz virou e falou. Tem mais 27 jogadores aí. Dizeram assim. Está perguntando pelo Gabigol. E os 27 jogadores que está aí que chegou. Então assim, Marcos Braz, mais uma vez. Não praticamente não deixou nada aí de pista nenhuma. Mas todos sabem que Gabigol continua afastado. Devido àquela disciplina no jogo lá. Contra o Atlético Mineiro. Pela final, pela Copa do Brasil. Pessoas estão rolando em um boato. Que ele vai jogar contra o Fortaleza. Mas sinceramente, eu acho meio difícil o Gabigol jogar contra o Fortaleza. Mas vamos mudar de assunto. Quem vai para o jogo é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique estava suspenso. Foi suspenso devido àquele jogo contra o Corinthians. Em cima do Mateuzinho. Tomou dois jogos de suspensão. Cumpriu um jogo. E agora cumpriu mais esse jogo. Agora contra o Cuiabá. Ia ficar de fora. Mas o Flamengo entrou com o efeito suspensivo. E conseguiu a liberação do Bruno Henrique. Então o Bruno Henrique. Uma excelente notícia. Vai para o jogo. Com certeza o Bruno Henrique hoje vai fazer gol. Vamos mudar de assunto. E falar aqui da... Que está complicado, meu irmão. Segurar o Wesley no Flamengo. O Flamengo aí recebendo várias propostas. Em relação ao Wesley. O Wesley que vem jogando um futebol redondinho. E brevemente vai ser convocado também para a seleção. E ele vai ser convocado para ser titular. Ele vai ter oportunidade aí. E não vai sair mais. Então, como eu falei. Está muito complicado aí segurar o Wesley. Tem vários times da Europa aí interessados em Wesley. O Manchester United está interessado também. O Milan. O Atalanta também tem interesse. Também está de olho também aí no Wesley. Do Flamengo. E o Barcelona fez uma proposta milionária aí. Pelo jogador. O Barcelona está preparando aí. Uma proposta de 140 milhões de reais. Pelo Wesley. Rapaz. E aí o que você acha? Acha que o Flamengo deve vender o jogador? Eu acho que não. O jogador vale muito mais do que isso. O jogador vem em evidência. Vem arrebentando nos jogos aí. E é bom o Flamengo dar uma segurada. Que vai surgir aí. Muitas propostas boas. Melhor do que essa. Como eu falei. O Milan está de olho. O Atalanta também está de olho nele. O Manchester United. Então assim. Vai vir coisa boa por aí. Então essa proposta é melhorar aí. Vamos ver. Vamos analisar aqui. O Flamengo. Qual a posição vai ser a do Flamengo. É o que eu falo. Vai ser complicado também. Seguir o Wesley. O Wesley. Vem arrebentando. O contrato do Wesley no Flamengo. Ele vai até 2028. Com a multa rescisora de 150 milhões de euros. É isso aí. A multa rescisora do Wesley. É isso. Então galera. É meio complicado o que eu falei. Mas vamos aguardar cenas do próximo capítulo. Eu acho que o Flamengo não pode aceitar essa proposta. Ele vai valer muito mais. Vem crescendo. E depois que ir para a seleção. Aí vai aumentar mais ainda. O seu valor vai ser valorizado mais ainda. Mas agora vamos estar falando galera. Da provável escalação do jogo de hoje. Às 7 horas. Flamengo e Cuiabá. Vou estar falando aqui. A provável escalação do nosso Mengão. Wesley. Rossi. Fabrício Bruno. Léo Pereira. Alexandro. Pulgar. Éberto Araújo. Alcaraz. Matheus Gonçalves. Michael. E o Bruno Henrique aí. Que conseguiu o efeito suspensivo. Então ele vai para o jogo. Tenho certeza que esse jogo é o Flamengo mesmo espacelado. Mesmo muito desfalcado. Mas você analisando aqui fremente. O Flamengo mesmo assim tem o elenco ainda bom. E com certeza vai conseguir essa vitória para o nosso Mengão. Valeu? É isso aí galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho das notificações. E desculpe o seu like. Valeu? Um forte abraço. Deus abençoe você e sua família. E desculpe o seu like.